Eu tô te gritando, eu tô te chamando, e você não escuta, eu tô falando... Volta, volta, você não voltou. Ah, tá. Volta, volta pra quê? Pra ficar parada de novo naquela fila? Eu fiquei uma hora ali, tá bom? Agora você vê, você ficou uma hora ali. Pô, mas você acha que eu tenho culpa? Tem. Agora veja só, comadre. Eu falei contigo. Vamos sair pra ver os homens. Você falou, vamos. Falei, vamos ver o chão do gogobato, disse sim. Agora, o problema não é meu, se o pessoal lá não quis deixar você entrar. Ah, o problema não é teu? A gente sai de casa e você deixa o dinheiro aqui? E como é que eu vou ver os homens se você não tinha dinheiro pra pagar? Sei lá, isso não é problema mesmo. Não tem nada a ver com isso. Tem raiva de quem sabe? Luz na passarela, que lá vem ela. A nova bicha do chão. É linda, deixa ela entrar. É linda. O que houve com o seu pé, dona Jo? Ai, gente, acabou aí. O sapato destruiu com o meu pé. Que horror. Nossa, que horror, dona Jo. Pé chato e com calo. Tá parecendo o dragão de Komodo. Olha o recalque vindo. Desviei. Desviado. Arrasou. Mas me conta aí, qual foi do babado? Babado é que a gente foi barrado na porta da boate, tá? Eu e ela. Já que é pra contar, conta direito. Então conta. Eu venho contando a história pra metade, não. Então conta. Vou contar pra tu. Falei com a minha comadinha, vamos sair pra ver os homens. Ela falou, vamos. Vamos sair pra ver os homens. Chegou lá, jogou o banho, gostoso garoto. A gente não chegou a ver ele, mas eu sabia que tava gostoso. A gente tava na fila, mas a gente não conseguiu entrar. Eu não tenho culpa se eles esbarraram minha comadinha. Poxa, gente, vocês foram pra uma boate de Google Boy e não me chamaram, cara. Você não fala isso, tá? Eu sou tua amiga e eu te chamei. Você ficou duas horas preso naquele banheiro. Calma. Calma. Pois é. E aí ela me levou, eu fiquei uma hora parada na fila. Expectativa aqui e homem que é bom, nada. Aqui, ó. Tô cheia de dólar que eu ia botar onde? Na cuequinha deles? Ué, coloca aqui na minha cuequinha de rendinha, ó. Eu vou pra loja de 1,99 e faço a festa. Ainda vou encontrar uma boate de homem gostoso aqui em Miami. Tu vai ver. Comade! Ai, que susto. Você me deu uma ideia. Achei essa ideia maravilhosa, viado. Mas ela ainda nem deu a ideia? Ué, mas falou em macho, meu múmia. A minha dignidade aflora. Entendeu? Vovazona arrasou. Será que a gente não conseguiu ver os homens lá? A gente faz o quê? Vai trazer os homens pra cá. Amor é isso, Amor Lani. Posso saber como é que vocês vão conseguir fazer isso? Amor, eu sou a maior rastreadora de cafuçu que existe, tá? Viado com wi-fi e acha boy em qualquer lugar. Aqui com a Bilceral, gente. O que eu mais tenho nessa vida é dinheiro. Graças a Deus, sou rica, seca e rica. Vocês vão ficar de bobeira. Com a quantidade de homens que vai ficar passando... Parapaca, 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 parapaca. Ih, meu amor, delícia. Vocês vão ficar doida. Eu vou ficar igual o peão do baú, rodada. Gente! Ui! Ai, Tereza. Deixa eu ser o curador, por favor. Jabulani, não tem ninguém doente aqui pra você curar. Não, o curador é quem escolhe as obras de arte, que nesse caso, os gogoboys. Ah, tá. Vai escolher homem gostoso, hein, Viado? Claro, gente. Não, eu quero aquele homem que chega na fúria pra pegar no mexilhão. Isso, na fúria. Ai, gente, falou em mexilhão, minha glote tá até fechando aqui, ó. Eu tenho uma alergia severa a frutos do mar. Ou você me traz um devorador de mexilhão ou você não vai curar nada. Tá bom, fechado. Fechado. Eu quero ver homem gostoso. Óbvio. Ah, fechado. Eu vou correndo. Muito maço. Vai pra Jéssica. Quer dizer, correndo... Ai, não, porque meu pé tá ruim. Mas eu vou contar... Ô, Jéssica! Ai, tô animada, tô animada. Jéssica! Tô animada, hein. Com despertar! Olá, olá. Olá que tal! Olha, aloha! Mas que animação é essa, loucas? Vou trazer os Gogo Boy pro Seraus. Por não? Por si. Mucho si. Eu e Tereza que a gente tá organizando. Vamos, pra isso precisa fazer um comunicado oficial para o hotel, senão, eu não permito. Vou falar um negócio pra tu. Vou falar em mão só pra tu, afinal, essa sua orelha é ridícula. Vou trazer os homens, não tem algum problema. Não, 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 claro que não. Claro que não.